E aí, meninos, tudo jóia? A partir de hoje, eu quero... Vocês já viram aí na apresentação, né? Eu vou fazer essa gameplay de Doom 3. Esse super clássico, esse super game da ID Software, que arrebentou a boca do balão quando ele foi lançado. É um jogo, o Survivor Horror, que... Ele foi um marco, cara, por tudo que ele fez, e principalmente na ambientação gráfica. Nós vamos ser... Somos um fuzileiro, vamos trabalhar em Marte, né? Bom, eu coloquei umas legendas. É uma legenda que ajuda um pouco, entendeu? Esse radar branco que tem uma bolinha com uma... Uma cruz no meio, né? Eu espero que não atrapalhe muito a gente. Mas, acho que vai ajudar. Tudo que é legenda em jogos, eu acho que não pode faltar, cara. Então, vamos lá, começar a nossa história, né? Temos eles no radar, estarão aterrissando em alguns instantes. Certifique-se que o conselheiro Suen venha diretamente a mim. Sim, senhor. Parece que está tendo alguns problemas aqui em Marte. Os trabalhadores aqui não estão muito lá tranquilos, não estão muito sossegados. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo aqui. Nós somos um fuzileiro sem nome. E viemos nessa espaçonave aqui para ver o que está acontecendo. Então, bora lá investigar, né? Não posso acreditar que tenha chegado a esse ponto. Não queria... Cansei de ficar realizando controles dos estragos tudo. Toda vez que ele arruma confusão. Porra. Se não for necessário, o Betrug vai ter que fazer tudo da nossa maneira. Parece que o ambiente está quente aqui, né? Então, nós somos esse fuzileiro aqui, ó. Esse camarada aqui. Um camarada sem nome. E vamos dar uma... Bisoiada. Na situação. Bom, olha aqui, ó. Hoje. Você pega em qualquer game. E... Desliza, né? Esses menus aqui nos monitores do jogo, né? É a coisa mais normal do mundo. Mas antigamente, meu amigo, isso aqui foi uma inovação. Então, você vê pelos gráficos. Também foram... Olha, esse é um jogo aqui, cara, que chamou a atenção. Quem queria ter um... Jogar isso aqui no máximo, tinha que ter uma máquina super potente. Todos os incêndios chegados são inspecionados na recepção. Obrigado, viu? Então, estamos em Marte. Essa é a nossa base que nós temos que descobrir por que a rapaziada está tão, assim, esquisita em trabalhar aqui. Eu tenho que sair daqui. M-Casion. Olha só. Está vendo? O pessoal já está reclamando de estar aqui. Bora lá. Bem-vindo ao Mars, Marine. Obrigado. Obrigado. Tem que ficar um quadrado desse aqui no chão para ele fazer um... Um escaneamento. Beleza. Dá vontade, amigão. Não, não vou me mexer, não. Como é que eu estou... Estou autorizado a entrar. Muito obrigado, hein? O senhor é muito gentil. Aqui é um robozinho sentinela. E aqui está a complexidade do lugar, né? Gente, é um prazer trazer esse jogo para vocês, viu? É... Ele é uma coisa totalmente, assim, que fez parte da nossa geração aqui, que a gente... Que gostava de ter um PC robusto, né? Esses pontos... Tudo isso aqui, ó. Só esse fato aqui de você mexer nessas coisas aqui, você ficava impressionado. E o gráfico não tinha para ninguém no tempo. Vocês estão servindo a tomar um robocola? Não, não, não. Então, vamos embora. Nossa estação em Marte oferece uma mistura perfeita de ambiente, de trabalho, lazer e estrutura de suporte social. Que legal, hein? Bem-vindo a Marte. Primeira vez em Marte. Você pode deixar... Ah, passa um pouco direto a legenda. Se precisar de auxílio mais específico, se você for convidado, pode esclarecer qualquer problema com o seu contato da OAC. Veja aqui que o Sargento Kelly solicitou sua presença imediata. Vai diretamente, não sei o que, para o comando, né? Então, essas legendas aqui, elas passam muito rápido e tem aquele radarzinho, né? E eu tenho outra tradução aqui, que esse painel, no caso, tudo aqui, ó. Esse PDA aqui que a gente ganhou, né? Tudo aqui é traduzido. Mas a gente vai ficar sem saber o que os camaradas estão conversando. Então, eu acho que é melhor a gente arriscar na legenda mesmo. Então, obrigado pelo PDA. Já peguei meu objeto. Então, esse negócio que eu ganhei aqui, né? Um negócio para mim. Leia e-mail. Ouvi um sonzinho, um roquinho. A cidade de Marte é uma instalação livre de cigarro. Por favor, fumar apenas nas áreas permitidas. Opa! Nem fumar. Ah, eu lembro que isso aqui é uma coisa que é para fazer download para... Há uns pontos que você pode ganhar com não sei o que, né? Ó, fiz um download aqui e vai direto para o meu PDA. Vamos ver se já chegou. Sai daí. É aqui no... User e-mail. Eita, já tem coisa pra caramba. Deixa eu ver... User data... Não, é vídeo e-mail. Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui... Pior que tá agora. Tá tudo em inglês, hein? Então, o problema é que no outro você consegue entender. Porque o outro tá tudo em painel... Esses painéis aqui, ó... Tudo em português. Esse é o problema. Nunca te vi antes. Você deve estar com o destacamento que veio nos inspecionar. Ah, tá vendo? A galera já tá... Já tá... Esperta com a gente que chegou aqui, porque sabe que a gente vai... Ó, estou aqui porque parece que há problemas muito sérios. Ah, é? Será que preciso te lembrar do trabalho pioneiro que estamos fazendo aqui? Não, mas fui atualizado pelo conselho para dar uma olhada em tudo. O conselho te deu a autorização? O conselho não sabe nada sobre ciência. Tudo o que eles querem é algo que dê mais dinheiro. Algum produto. Não se preocupe. Eles terão o seu produto. Depois de quantos acidentes? Diga-me, Bertrug, porque tantos trabalhadores estão assustados. Queixos solicitando transferência de Marte. Eles simplesmente não conseguem aguentar mais vidas, suas vidas aqui. Eles estão exaustos e sobrecarregados. Se eu tiver um pessoal maior e verba maior, mesmo esses poucos acidentes, eu temo que você não terá mais nada do meu relatório. E esteja aqui vado com o conselho. Vou precisar de acesso total. Inclusive em Delta. Não terei nenhuma dificuldade, não é? Apenas se você perder Swain. Apenas fique fora do meu caminho. Acontecerão coisas fantásticas aqui, brevemente. É, rapaz. Parece que o Sr. Bertrug aqui está... Querendo mandar em tudo e... Você não tem autorização de segurança. Ah, tá. Desculpa aí, hein. Então, parece que o Sr. Bertrug... Manda e desmanda aqui. Só que a galera aqui está muito assustada. Tudo pedindo permissão para ir embora de Marte. Eu não acredito que eu te vejo antes. Você deve ser um substituto para um dos caras que perdemos. Eu devo ser um substituto dos caras que eles perderam. Olha, tá vendo? Já perderam gente aqui. Rapaz, olha. Um urinol do século... Século qual, hein? Não vou falar nem 21, porque é 21 que nós estamos. Bom, aqui, olha. Se você quiser fazer a barba... Fica à vontade. Bom, não tem nada aqui, né? Para onde? Para cá? Eu também vi aqueles uniformes chegarem estranhos. A OAC deve estar preocupada com alguma coisa. Ou dizer que havia... Opa. Difícil de ler um pouquinho. Diga-me, o que diabos está acontecendo aqui? É, o negócio está bravo aqui, né? Ah, tem que vir aqui, olha. Controle dos Mariner. Você precisa se apresentar ao Sargento Carey o mais breve possível. Ele está no Q6 do comando. Obrigado. Então, é ali, olha. E o senhor? Estou tentando reconfigurar esse... Passa rápido aqui. Você não tem ordens para seguir? Olha. Que povo mais mal educado? Eita fé, olha. Olha, me tranca aqui, olha. Rapaz, para entrar aqui tem que ter autorização mesmo, hein? Aproveitou seu agradável tempo, fuzileiro? Agora, aqui, está a situação. Outro membro da equipe de ciência desapareceu. Como você é o maior novato, você tem que encontrar. Eu quero que você vasculhe a instalação de comunicação desativada. Soubemos que ele pode ter seguido para lá. O único nessa sentinária para guiar você é ao elevador de manutenção... Ah, tá. Eu tenho que seguir esse robôzinho aqui. Vou pegar o equipamento. E quando encontrá-lo, apenas traga-o de volta. Não o machuque. Tem alguém que desapareceu. O robôzinho vai me dar umas coordenadas aqui para me seguir ele, né? Interessado em ganhar algum crédito? Apresente-se no laboratório da OAC, tal, hoje... Algumas criaturas estranhas ou coisas parecidas lá embaixo, em Delta, que não eram humanas. Olha o pessoal, olha... O que você não pode acreditar em nada do que esse cara diz. Olha, eu pare o robôzinho, olha... Ele vai me buscar, olha... Opa! Vamos lá. Bichinho obediente. Opa, que bom que os computadores se preocupam com a vida humana. Ó, nós vamos, o robôzinho. Ah, tá. É aqui mesmo? Tá, obrigado, viu? Tem que pegar o elevador. Bom, então eu tenho que procurar uma pessoa ali no... No lugar que eu tenho que ir agora, né? Esqueci até o nome do lugar. Mas tudo bem, meninos. Vamos pegar o elevador. Clique para sair da cidade de Marte. É isso, né? Mais ou menos, né? Tá bom? Então depois eu volto para ver onde é que nós temos que ir. Fui, meninos! Fui, meninos!